Olha o Leonardo, tá cansado de sortar peixe, né? E aí, gente, de noite o pau morre, hein? Aí, ó. Seis horas da tarde tá liberado, hein? Seis horas da tarde tá liberado, hein? Aí, ó. Chama! Chama! Bora encostar, moçada! Aqui, mãe? Bora encostar, que o peixe tá moendo, hein? Não vai sair daqui, não. É uma tonelada! Aí, ó. Vambora, vambora! Acaba não, acaba não! Ah, turma frouxou já, hein? Já, vai, vai, vai. Aí, ó. Frouxou nada, é a primeira gaiola aí, né? Chama! Vai pra água! Outra, hein? Não para, hein? Aí, ó. Sacolada em cima de sacolada. Aí, que beleza! Aí, ó. Vão encher. Você acha que é fácil, porque lá atrás do balcão, lá, hein? Aqui o trem rala, filho. E o sistema é diferente. Aqui, oito, rapaz. Tá errado. Vou levar uma pernilha aqui. Acabado de gerar, ué. Doze quilos. Boa! Aí, ó. Não tem balança na mão, né? Chama! Aí, ó. Ó, ó, ó. A qualidade das máquinas, ó. Chama! Ô, trem! Oi! Primeira gaiola, hein? Primeira gaiola, hein? Primeira gaiola já era. Legendas por Quintena